O freguês sumiu das lojas e oficinas de equipamento fotográfico. Deu uma queda porque geralmente todos fotógrafos, todo mundo vive de eventos. Como não está podendo ter eventos... Não tem no casamento, não tem festa, não tem batizado, não tem festa em casa onde chamam uma pessoa para fazer um agregado. O aniversário de 15 anos acabou tudo. Os fotógrafos hoje estão passando dificuldade mesmo. Mas se a fotografia saiu do foco com a crise do coronavírus, a de filmagens disparou. Esse botãozinho do rec nunca foi tão usado dentro de casa. Melhorou bastante, 90%, por conta das lives em casa, professores precisando dar aula, videoaulas. Para a gente aumentou bastante a venda de equipamento fotográfico e de filmagem. O que está salvando a gente são esses produtos que o povo está fazendo em casa. Aí, muitas vezes, igual, por exemplo, o professor. O professor vem e busca tripé, busca ring light, busca um softbox kit de iluminação para poder melhorar a qualidade da aula deles. O problema é que o mundo todo está ou esteve de quarentena. E todo mundo passou a comprar máquinas e acessórios para vídeos caseiros e até profissionais. E começou a faltar produtos. Está difícil porque os produtos vêm todos de fora. E quando você chega a encontrar o produto, ele está com preço absurdo. Os caminhões não estão trazendo nada. Deu uma dificuldade para mim. O valor ficou muito alto das coisas. Não tem mercadoria. As fotos não estão conseguindo entregar. E o Brasil ainda tem um fator contra o trio luz, câmera, ação. O dólar caro. O real foi das moedas que mais perderam valor na pandemia. Difícil por conta do dólar, aumentou demais. Atrapalha, sobe muito, está variando muito, né? A maioria dos produtos que vêm são importados. Não está achando e não está tendo preço. Hoje, num produto que você paga 150, amanhã você já vai pagar 200. Glauber Rocha, um famoso cineasta brasileiro, disse que para fazer cinema, basta uma câmera e uma ideia na cabeça. Agora basta a ideia e um celular. E nem precisa sair de casa. Aliás, nem deve. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.